Olá, Rodrigo Vitorino aqui do blog rodrigovitorino.com.br Neste vídeo aqui de hoje é para esclarecer aqui você que trabalha com produtos físicos O pessoal me mandando um e-mail, comentando aqui no canal Ah, mas você não recomenda mais fornecedores brasileiros, aconteceu, etc Então, para ficar claro aqui, às vezes a pessoa fica muito na dúvida Acho que a gente está querendo esconder o jogo, não quer mostrar mais fornecedores Não, pelo contrário, é justamente por isso mesmo que eu vou gravar esse vídeo aqui Para explicar isso para você, tá? Então, eu vou citar aqui alguns fornecedores Os fornecedores que eu vou citar, vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá? Você pode clicar depois, você vai entender Bom, então o que acontece, né? Para você que não sabe, nessa versão atual do curso Trabalhar pela Internet Agora não tem mais, para novos alunos, essa parte de trabalhar com produtos físicos Por quê? Como eu falei no podcast anterior, importação de forma legal não está compensando tanto Mas assim, a vantagem é muito baixa, é algo inviável, na minha opinião, tá? Se você fizer de forma legal, e é o que eu sempre ensinei, trabalhar de forma legal E não compensa mais Mas eu vou falar um pouco mais depois, em outros vídeos sobre isso Nesse vídeo é para falar sobre os brasileiros Ah, o pessoal pergunta, mas os brasileiros também, tal, etc Então, olha só, esse aqui era um dos sites que a gente trabalhou aí indicando faz muito tempo já O que aconteceu? O nome desse site aqui é o Tacadão das Sacoleiras, caso você não conheça, tá? É roupas de Miami, que estão aqui no Brasil à pronta entrega Esse site aqui, antes, ele oferecia a nota fiscal Você podia, você que é aluno, você que conhece esse site aqui mais tempo, você sabe disso Você entrava aqui no chat deles, né? Aqui no chat, perguntava Você podia perguntar sobre isso, tirar as dúvidas, nota fiscal, etc E, de repente, de uma hora para a outra, eles pararam de dar a nota fiscal dos produtos Por que? Eu não sei Porém, nesse site aqui você encontra, se você acessar aí depois Você vai ver que você encontra produtos Todos os produtos, eles estão no território nacional, né? Ou seja, está tudo no Brasil E tem produtos réplicas, né? E tem produtos originais, descendo aqui, tá? O que acontece? Os produtos réplicas, para você que não sabe, são produtos falsificados, né? Réplica, só um nome bonitinho para produto falsificado Então, eles tinham aqui os produtos falsificados e tinham também os produtos originais Que é o que eu recomendava o pessoal utilizar e tal A gente trabalhava aí com esses produtos, né? Indicando aqui esse fornecedor Porém, de uma hora para a outra, eles pararam, simplesmente falaram Não, a gente não oferece nota fiscal e tal E não explicaram o motivo e nem nada Então, o que acontece? Isso leva, né? A dúvida se realmente esses outros produtos aqui Eles são de fato ainda originais ou não, tá? Eu não quero aqui julgar o site Falar que é o que não é Mas eu quero só expor aqui para você Para que você analise isso, tá? Então, você vê aqui que tem uns preços até interessantes, tá? Só que os produtos vêm sem nota fiscal Então, assim, se uma empresa oferece nota fiscal Ela sempre que você compra um produto Ela te dá a nota dos produtos, etc E, de repente, para de oferecer nota fiscal Alguma coisa, obviamente, não está certa, né? Por que que, de repente, você vai parar de dar nota fiscal? Porque se você compra lá do seu fornecedor Seu fornecedor envia com nota fiscal E você vai dar a nota de saída para o seu cliente E dar o produto que você está revendendo com nota fiscal também Então, assim, quem geralmente não dá nota fiscal São produtos, né? Que vêm de empresas que fabricam esses produtos falsos, né? Réplicas Ou que são produtos de procedência duvidosa Como produtos de roubo, furto, etc Tem muita picaretagem aí na internet, tá? Então, é um site que atualmente eu não recomendo mais Era um site que muita gente estava comprando desse site Muita gente estava realizando encomendas, revendendo, etc E, de repente, eles pararam com isso Então, eu prefiro sempre deixar bem claro para as pessoas O motivo é esse, esse, assim, assim, assim Então, se você quer construir um negócio sólido na internet Você precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, esse é um dos motivos Vou te mostrar outros fornecedores aqui e explicar também Então, olha só Você pode depois pesquisar na internet As reclamações desse site, etc E você vai entender um pouco mais Então, esse aqui foi um dos sites que eram os principais E, sinceramente, eu não confio mais neste site aqui O outro usado também, né? Pelo pessoal que começa a trabalhar aí como... Como... Com vendas, né? Trabalhando com vendas, loja virtual, mercado livre É o Mix Barato E também esse outro site aqui que é o Atacado Barato Eu já deixei aqui até aberto, tá? Olha só Esses aqui são realmente, acredito que, os piores, né? Inclusive, a qualidade, né? Desses sites, assim, dos produtos Tem caído, assim, drasticamente Se você já recebeu aqui uma encomenda, tá? Não vou falar aqui Não vou... É complicado Não vou falar o nome do fornecedor, nem nada Para não manchar, assim, né? Falar que ele está falando mal do fulano e tal Ou daquela loja, etc Não Mas a gente que trabalha, assim, pela internet, né? A gente fica um pouco, né? Pouca coisa aí conhecida nesse mercado E algumas pessoas querem, né? Ó, seja meu... Quero que você divulgue aí Eu como fornecedor, etc E a pessoa, né? Faz... Quer fazer aquela parceria, etc Eu recebi aqui esses dias Uma encomenda de... De um fornecedor brasileiro, tá? Que é nesse Snipe aqui Do Mix Barato Tacado barato E a pessoa falou Ó, quero que você divulgue o meu trabalho E tal Estou te mandando aí Uma caixa com algumas encomendas Legal Só que quando eu recebi essa encomenda Eu estava até gravando um vídeo, né? Falei, ó Vou gravar um vídeo recebendo a encomenda, etc Quando eu abri a caixa Sinceramente, tá? Eu fiquei, assim, extremamente decepcionado Com a qualidade Não é... Sabe? Uma qualidade péssima Péssima, péssima mesmo Que, na verdade, eu tive que dar um fim Naquelas encomendas Porque é algo que eu não recomendo Então, olha só Imagina o seu cliente, tá? Você cria lá a sua loja virtual E o seu cliente começa a receber produtos desse jeito, tá? Por que a qualidade tem baixado tanto desses produtos? Devido ao aumento Tanta importação O pessoal importando dos Estados Unidos, etc Algumas pessoas ficam com medo Ah, não vou mais importar e tal Vou utilizar só fornecedor brasileiro Então, tem muita gente que se aproveita disso, tá? Cria sites assim Fala, ó, eu vou... Você pode comprar aqui E a gente manda entregar no seu cliente também, etc E não fala da qualidade E a qualidade vai caindo cada vez mais Então, a réplica de primeira linha Passa a ser de segunda linha Terceira linha Até perder a linha E aí você recebe o produto em casa Ou o seu cliente E você vai ver que aquilo ali É uma falsificação grotesca O cliente vai reclamar Vai te xingar E você vai ter sérios problemas Então, a qualidade tem caído muito, tá? Antigamente você comprava Algumas réplicas assim Inclusive, tem até no shopping Né? Pra você que não sabe Tem até no shopping Produtos, réplicas Sendo vendidos como originais Tá? Pra você já ficar ciente disso também Inclusive, tem um podcast Que eu vou postar aqui De um amigo nosso aí Amigo entre aspas Colega aí da comunidade de importação Que tem um portal bem conhecido Onde ele fala sobre isso também Então, a qualidade foi caindo assim Drasticamente Antes você comprava uma réplica Você ficava na dúvida Ó, essa réplica aqui É muito idêntica Mas não Ultimamente tem caído Cada vez mais a qualidade Cada vez produtos Mais assim Grotescos Né? A falsificação Que nem aqui Esse tênis aqui Né? É um Adidas O F800 Então, alguns vendedores Vende lá no Mercado Livre Eu já deixei até aberto aqui Vende aqui Promoção Tênis masculino Adidas F800 A pessoa que é leiga Ela vem aqui Ó, legal Barato Acho interessante Vê o anúncio E tal E vai e compra Aí quando você vai ver a qualidade A pessoa recebe Ela percebe que o produto É falsificado E olha só As qualificações Deste vendedor aqui Ó Olha só O pessoal reclamando Ó, o produto Falsificado Vê com numeração errada O produto anunciado Não é original Nunca A produto Aqui, ó É material de muita Má qualidade Com marcas de cola Nossa Então, você vê aqui, ó Péssimo Comprei Tem mais de uma semana O produto nem saiu ainda Produto ruim Etc Tudo aqui, ó Um monte de reclamação Do pessoal Falando, ó Cai numa roubada Produto ruim Produto péssimo Porcaria Então o pessoal fica nervoso E fica nervoso com razão Porque o produto Uma péssima qualidade Tem gente que compra E acha que é original E outros compram Sabendo que é réplica Mas fala assim Não, é uma réplica Então vai ser bem parecido Com o original Só que quando recebe Vê que é realmente Uma porcaria E fica decepcionado E vai sobrar pra quem? Vai sobrar pra você Que é vendedor Tá? Então, olha só Nesses sites mesmo Eu vou descer aqui a tela Eles não deixam aqui No começo falando Ó, os produtos são falsos Não Agora se você desce aqui a tela Vou descer aqui no rodapé Olha só Informações Aqui você vê aqui, ó Compra segura Diferença Dúvidas frequentes Clicando aqui em dúvidas frequentes No rodapé desses fornecedores nacionais Tem aqui todas as perguntas e tal Olha aqui, ó Os produtos são originais? Não Trabalhamos com produtos réplicas E primeira linha Ou seja Tem os produtos réplicas Que são aquelas réplicas Fuleira mesmo, né? Que são produtos péssimos E tem as falsificações Falsificações aí de primeira linha Que são falsificações quase perfeitas, tá? Mas não deixa de ser falsificado também Então tá explicando aqui tudo aqui E olha só Descendo aqui a tela Posso revender como original? Né? Aí o próprio site fala aqui, ó Pode revender sim como original Pode sim Onde temos muitos vendedores que fazem isso Ou seja Muitos vendedores compram desses sites Desses fornecedores brasileiros E vendem na internet No mercado livre Em loja virtual Como se fosse produto original Só que assim Você está construindo o seu negócio Em cima de um palito de dente Então assim O seu negócio ele pode De uma hora pra outra Desmoronar, né? Por quê? Porque a qualidade desses sites Vão caindo Os que ofereciam nota fiscal Não oferece mais A grande maioria E você vai ter o que? Você vai ter sérios problemas Com seus clientes A sua loja vai ficar manchada na internet Vai ter reclamação O seu perfil lá no mercado livre Vai ter um monte de reclamação E se você não tiver Um tanto de qualificação positiva Superior às negativas A sua conta será bloqueada Então é esse o motivo, tá? Eu citei aqui pra você apenas alguns Tá? Mas praticamente todos aí que eu conheço Eu não recomendo mais Eu tinha aí vários que eu recomendava Algumas pessoas fizeram parcerias e tal Porém eu particularmente parei sinceramente De recomendar por conta disso Quando eu recomendava Entre aspas, né? Na verdade eu não recomendava Ou citava esses fornecedores Dentro do meu treinamento Falando por quê? Porque as pessoas perguntavam Ah, mas você não conhece Nenhum outro fornecedor que vende Eu vi fulano falar Que tem um fornecedor aí de réplica e tal Não sei o quê Eu sempre deixava claro, ó Esses são os fornecedores De produtos originais Esses são os fornecedores de réplicas Que tem espalhados aí pela internet Por quê? Para que a pessoa não precisasse Comprar de novo algum ebook por aí Achando que Ah, seu curso não ensina nada E mesmo a gente falando assim Às vezes tem gente que não acredita Fala Ah, você não sabe de nada Você não sabe o que você está falando Então, pessoal, é o seguinte, tá? Eu trabalho pela internet desde 2006 Se você que não me conhece Eu tenho um pouco de experiência Para falar isso para você Fornecedores nacionais atualmente Tem essas desvantagens, tá? Produtos sem nota fiscal Produtos falsificados Falsificação grotescas E se tiver algum que você conhece Que dá nota fiscal Com certeza o preço Já vai ser praticamente O mesmo preço Que você vai comprar aqui no Brasil E o seu lucro Obviamente será Bem baixo, né? Digamos assim, tá? Então, esse vídeo aqui Foi para esclarecer isso Para você, tá?